Salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês e aqui é parte dos gastos da reforma da loja 3, beleza? Lembrando que eu tô utilizando o dinheiro da casa que eu vendi pra poder montar essa loja lá na Paraguai, 940, beleza? Pra ficar tudo claro aí, mais um investimento e tô muito feliz por isso. Pessoal, eu tô no painel aqui do treinamento, 742 alunos até o momento, moleque, tá bombando! Rapaziada, tá super animada. Querem dar uma olhadinha no conteúdo? Vamos lá. Olha só, depoimento da galera aqui, se liga. Pessoas que começaram com 7, 8 mil reais em ponto comercial, pra vocês terem uma ideia. Depoimento do amigo Daybreak também, começou na garagem com pouquíssimo dinheiro, beleza? Tá até hoje na garagem, ele tá construindo uma lojinha agora, lá mesmo na casa dele, pra fazer um pontinho comercial. Meu amigo Baldan, o Mauro, o Eliton Mozembir e também meu amigo Elvis, beleza? Daí tem a introdução, ó, cada... isso aqui são os módulos, beleza? Ó, estrutura da loja, tranquilo, introdução. Olha só quanta aula, mano, tem muita aula. Aqui é do básico ao avançado, beleza? Autorizações pra você trabalhar, todas as informações aqui, ó. Fornecedores, né, principalmente, ó, tem aqui todas as empresas, né, que vai distribuir aí. É nacional esses fornecedores, tá bom? É... como comprar, olha só, as primeiras compras, o que deve comprar, enfim, tudo detalhado, né? Precificação de produto, isso é muito importante. Olha quanta aula tem aqui, beleza? Sistema frente de caixa, também a gente ensina tudo o que você precisa saber, olha só quantas aulas. E outros, e outros módulos aqui, ó, com várias e várias aulas, beleza? Porque assim, pessoal, é... comércio não é só vender. Se você... pra você ter um exemplo, é... pode abrir 10 comércios na sua cidade com o mesmo segmento. Uns vão deslanchar, uns vão dar certo e outros vão fechar as portas. Por quê? Modo de administrar, entendeu? Isso é muito importante, né? Fazer um diferencial no seu comércio, beleza? E aqui, ó, esse treinamento é pra você que ainda não abriu o seu negócio, pra você que não entende nada sobre comércio de bebidas. Pra você que já tem o seu negócio, já tá tocando há pouco tempo. E pra você também que já tá no ramo há muito tempo, mas pra você aprender várias dicas aqui, ó, pra não ficar obsoleto, tá? Várias informações, tanto de marketing, localização da sua empresa, arte visual, armazenamento dos seus produtos, organização, forma de atendimento. Isso é muito importante, olha só. É... divulgação, Google Maps, máquina de cartão, beleza? Fazendo os kitzinhos, é... enfim, várias outras dicas. E, cara, tem um módulo aqui que vale ouro, entendeu? Só quem tá no treinamento sabe, beleza? Mas vamos lá, pro nosso assunto que eu desgasto. Ó, o segundo link da descrição é do treinamento, tá? Entra lá, faça o seu treinamento, é um investimento pequenininho, pelo túnel de informação, né, que você vai adquirir aí no treinamento, beleza? Vamos lá então, pessoal. Só passando o valor pra vocês aqui, ó, já não se assustarem. Já gastei até agora R$13.449,00 com R$0,93,00, beleza? É... isso é material, mão de obra e o poutora, moleque. Cê tá doido. Aqui tá incluso até o poste, tá? Coloquei o poste de luz também, coloquei um trifásico, eu paguei R$1.370,00. O primeiro item eu coloquei, mas aqui, ó, não tá em ordem, né, de compra, beleza? Só peguei as notas aqui, ó, tem um monte de nota ali e tal, e fui colocando aqui. Bom, terraplanagem, gastei R$1.100,00, tá? Foram dois caminhões de entulho que saiu, dois caminhões de pedra e quatro horas de máquina, tranquilo? Material do pedreiro, R$762,00, depois comecei a comprar um monte de coisa à parte, né, mano, que faltou, né? Massa pronta, tapume, material hidráulico, que seriam uns canos que eu comprei lá, né? É... massa pronta, massa pronta, forro, cinco por... não, de quatro metros e de cinco metros. É... telhas, né, foram vinte telhas. É... elétrica, mão de obra, peguei R$2.000,00, tá? Eu sei que tem pessoas que vão achar que tá caro, outras vão achar que tá barato. Eu achei justo, tá bom? Porque assim, ó, o predinho lá tem mais de... sei lá, mano, tem mais de dez anos construído. Então, a elétrica foi mal feita. Pra vocês terem uma ideia, não tinha quadro de energia, mano, não tinha quadro. Então, não tem como eu colocar vários equipamentos novos lá pra correr o risco de queimar, né, estourar a rede e tudo mais. Então, achei viável. Esse gasto aqui foi bem gasto mesmo, tranquilo? Só de mão de obra, R$2.000,00, foram quebrados todas... O meu amigo Ezequiel quebrou toda a parede, colocou tudo embutido, colocou caixa, disjuntores. Mano, fez um troço top. Puxou desde o poste lá pra dentro, né? Puxou fio também, quebrou a parede, puxou fio lá pro totem, ficou lá na esquina. Então, vale ressaltar isso aí, né? Vamos lá, então. De material elétrico, ficou R$2.272,33, tá? Que foram caixa de disjuntores, disjuntores, cara, aqueles bastão de cobre pra fazer, né? Enfim, os mais caros foram os fios. Bastante fio 10, fio 6, enfim, um monte de coisa lá. Fio 4 pra tomada, né? Pra puxar também pro quadro. Foram seis lâmpadas também de LEDs grandes, né? Então, tudo isso aí chegou nesse valor. R$2.272,33, tá bom? A mão de obra do pedreiro, R$940, beleza? Totem luminoso, R$1.265,00. Tinta esmalte pro Beral lá, foi R$90,00. Tem uma tinta base d'água também pra gente passar lá dentro. Acho que eu não vou utilizar aquela tinta, mas enfim, né? Paguei R$90,00. Grafiato completo ficou R$1.800,00. Obra cano simples, foi puxar o cano do relógio. Da empresa de água, que aqui é a Sanepar, até o encanamento do prédio, tá? Lá a gente teve que fazer algumas modificações e tal. Mas enfim, ele me cobrou R$100,00. O grafiato ficou R$1.800,00, né? Já falei, o cano. Curvas pro cano eu paguei R$3,00, que foram a mesma obra aqui. E daí, o mesmo rapaz me cobrou pra fazer a parte de saneamento, né? Esgoto mão de obra. Ele cobrou R$540,00, que era R$500,00. Mas ele comprou umas pecinhas lá e ficou R$540,00. De manhã eu comprei o material pro esgoto. Claro que não ficou tudo isso aí, só os canos, tá? Foram R$18,00 de cano sem, curva e o de achacoato lá. E R$541,00. Mas aqui eu comprei uma lata de tinta esmalte de R$300,00... R$3.000... Ah, caralho. Porra, a gente enroscou tudo aqui. R$3,00 e R$600,00. Pra pintar as portas. Então tá incluído nesse orçamento aqui também, tá? E o poste R$1.370,00, tranquilo? Então, gastos até agora foram esses. Eu acredito, pessoal, que eu não vou ter mais gasto nenhum lá, tá? Esse aqui é o gasto final já, beleza? Claro que tem outros investimentos, né? Tipo, mandei fazer prateleira e tudo mais. Isso aí não é reforma. Isso aí não faz parte da reforma. Tem muitas coisas que eu fiz aqui que vai ser pro resto da vida. Tipo, parte de esgoto, o poste de luz lá da frente, o trifásico. Parte de encanamento puxando pra obra. Isso aí não é provisório, né? Porque vai usar na construção nova, tá? Pelo menos o cano da rua, né? Então, são coisas que não são provisórias. Mas assim, eu acho que ficou tão caro essa reforma aqui. Eu achei que ia ficar mais barato, mano. Só que eu fui inocente, né? Tipo, mão de obra é cara e o material tá muito caro. Então, eu acho que eu vou ficar pelo menos um ano trabalhando ali naquela loja daquele jeito, mano. Ah, detalhe. Aqui não tem as grades, tá? Não coloquei as grades aqui. Não sei se eu vou colocar como reforma, mas eu acho que não, né? A grade eu não vou colocar como reforma. Eu vou colocar em outra planilha, tá bom? Lembrando que essa planilha tá disponível lá no treinamento pra você baixar. Lá eu ensino você a usar ela, né? Pra ter o controle total da sua empresa, tá? Você coloca o seu lucro aqui bruto, as despesas aqui, entendeu? O resultado sai aqui, ó. Tranquilo. Daí você pode colocar os investimentos que você faz. Tipo, fundo reserva. Dá pra colocar dívidas que você tem fixas também. Tipo, ah, geladeira parcelada e tudo mais. E o pautora, beleza? Então essa planilha tá disponível lá pra você baixar no treinamento, tá bom? Então foram esses os gastos até agora. R$13.449,93. É caro? Acho que não. Eu vou abrir semana que vem, então eu acho que eu consigo tirar esse mês esse lucro aqui. Consigo, certeza, tá? Mas eu vou postando tudo pra vocês o que forem acontecendo. Eu tô bem otimista. Então esse mês eu tirando esse gasto aqui, tranquilo. Mano, claro que eu vou ter outros gastos, né? E tal, variáveis. Tipo, ah, talvez um combustível de um carro pra eu levar umas mercadorias lá e tal. É, sacolas e tudo mais. Mas enfim, isso aí fica pra gente colocar na planilha no final do mês. Mas inclusive eu vou fazer um balanço do mês. Mês que vem eu vou fazer um balanço. E vou mostrar certinho como eu faço, como eu ensino lá no treinamento, tá? Lá tá completasso sobre a administração, sobre essa parte aqui de planilha e tudo mais. Eu vou fazer uma aula adicional aqui no... Não é nem uma aula, né? Eu vou postar um vídeo aqui no YouTube explicando como que funciona. Tranquilo? Como que eu faço pra controlar tudo pra vocês entenderem como que é interessante ter toda a parte financeira. Parece difícil, pessoal, mas não é não. A partir do momento que você consegue organizar as suas finanças, você consegue ver o resultado, tá? Se você trabalha, Deus dará, não anota nada, você não vê o resultado acontecer, tá bom? E você acaba desanimando, você não vê dinheiro, dinheiro some, mercadoria não tem mais. É complicado, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês. Esses foram os gastos lá na loja, tranquilo? Lembrando que quando eu finalizar a loja, eu vou fazer vídeo de tudo que eu gastei lá e o quanto ficou no total final pra montar aquela loja. Lembrando que lá eu tô usando o dinheiro do sobrado que eu vendi, né? Lembrando que não sobrou quase nada, porque o sobrado que eu tinha lá era financiado, pessoal. Então eu devia muita coisa pro banco ainda. E daí o novo comprador comprou, financiou, o banco Itaú pagou a caixa que eu devia e me deu o restante, tá? Então eu acabei investindo nesse empreendimento lá, tá? Que é mais uma loja. Por que que eu tô investindo? Porque todo o dinheiro que eu pego eu invisto nisso, nesse ramo, porque eu sei que me traz resultado, tá bom? Essa loja aqui, a loja 2, tá se mantendo sozinha. Eu já postei até o faturamento ali. Foi um faturamento, foi do mês fraco ainda, tá? Eu postei lá e tiram as próprias conclusões de vocês aí, beleza? Eu acho que tá ótimo, ótimo mesmo. Tranquilo? Dá pra pagar as contas tranquilamente. E dá pra sobreviver tranquilamente do comércio, tá bom? Então é isso, rapaziada. Lá não tá sobrando, ali na loja aqui não tá sobrando mais ainda pra mim, por quê? Porque eu tô pagando funcionário, né? Tô pagando dois funcionários e um freelancer. Então era um emprego que seria pra ser meu, eu tô pagando. Por quê? Porque eu tenho canal no YouTube, eu tenho curso pra administrar, tenho tudo. Eu não tenho tempo hoje de ficar atendendo a loja. Então eu sou obrigado a pagar funcionário pra trabalhar pra mim. Mas se fosse pra eu sobreviver dessa distribuidora, cara, sobreviveria com um salário gigantesco que jamais eu ia ganhar, nem se eu tivesse uma faculdade. Uma das melhores faculdades aí, beleza? Então fica a minha dica pra vocês. O vídeo ficou grande, mas foi interessante porque, né, a gente abordou vários pontos aqui. Então eu gosto sempre de conversar e eu acho interessante. Ó, dê seu like, isso é importante, tá bom? Me segue no Instagram, kawaii, distribuidora. Se você quiser também comentar aqui, comenta aí, porque o seu comentário é sua digital aí na internet, né? Todo mundo vai saber que você passou por aí, beleza? Então é nóis, tamo junto e eu vou postar mais vídeo aí sobre a loja, né? Não sei se eu vou postar amanhã, mas a gente vai fazer alguma coisa lá amanhã também. Hoje foi, nossa, foi sensacional. A gente fez bastante coisa, né? Rendeu bastante o dia, inclusive num feriado, né? Hoje é dia 2. Só o horário que tá errado ali, porque agora é 8 horas e 47. Mas é 2 do 11. Tá bom, rapaziada? Isso aí mesmo. Eu tô muito confiante nesse final de ano aí. Eu tenho certeza que na loja 2 aqui vai faltar equipamento pra gelar bebidas, porque o movimento tá muito bom e vai aumentar muito mais, tá? Então já vou ter que correr atrás de equipamento e o pau toa, moleque, beleza? Então é nóis, tamo junto.